Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, trazendo para vocês a mulher do elemento ar. Eu acho que esse é o vídeo mais pedido dos últimos meses. Eu me sinto até um pouco ameaçada. Marina, você fez o vídeo das mulheres de fogo, das mulheres de terra. Agora, você tem que fazer das mulheres de ar e de água. Eu gosto, gente, de gravar vídeos quando eu me sinto inspirada. Então, eu nunca por demanda, nunca me forcei a gravar aquele vídeo ou falar daquele tema. Enfim, eu sou péssima quando eu me obrigo, quando eu tenho que me forçar a fazer alguma coisa. Especialmente quando envolve algo criativo. Então, eu estou aqui hoje porque a inspiração surgiu. Eu tive recentemente uma cliente que agendou o mapa feminino comigo. E ela é uma mulher do ar. Ela é uma aquariana. E foi a coisa mais deliciosa, os feedbacks dela. E toda a nossa conversa sobre a mulher do elemento ar. Que é um elemento muito associado à razão, à racionalidade. Quando a gente vai pesquisar o elemento ar, basicamente o que a gente ouve é isso. Mulheres racionais. Mulheres lógicas. Mulheres racionais. Mulheres lógicas. Então, eu acho que as mulheres de ar aí, as geminianas, librianas, aquarianas, estão de sapo cheio. De não ter nenhuma outra conversa. E como eu já conversei, como eu já disse para vocês, o mapa feminino, ele é um mapa em que eu preciso despertar o feminino. Portanto, eu preciso despertar as imagens daquela mulher. Preciso fazê-la imaginar de uma forma, assim, muito íntima o que é ser uma mulher do elemento ar. Então, eu trago uma série de outras informações, além do mulher de ar é lógica e é inteligente. Eu acho que todos nós sabemos que o elemento ar ativa muito a inteligência, o intelecto, o conhecimento. Então, é importante, sim, dizer que as mulheres de ar representam as grandes sábias, digamos assim, de certa forma. Quando a gente tem o sol em aquário, em gêmeos, em libra, como mulheres, você tem uma tendência maior a querer pesquisar, entender, racionalizar, se aprofundar, especialmente nesse mundo da tecnologia, no mundo da ciência, no mundo dos ideais. A mulher do ar tem uma capacidade de entender conceitos muito complexos. Justamente porque ela tem a habilidade de subir a energia dela. Eu sempre digo isso, a mulher do ar, a energia sai toda do corpo e vem para a cabeça, vem para a mente. Então, ela tem uma habilidade maior em se distanciar, muitas vezes, ali, do seu dia a dia, da sua rotina, dos seus dramas íntimos, para realmente colocar uma energia de pensamento, de compreensão, enfim, ter um foco maior, digamos assim, especialmente naquilo que tange mental, razão, conhecimento, informação, né? Mas a mulher do ar é muito mais do que isso. Essa série aqui no canal, ela começou porque, se você não me conhece, eu sou astróloga, eu tenho um trabalho específico com mulheres, eu criei o mapa feminino, que é um mapa em que eu vou dialogar com aquela mulher sobre os pontos yin, os pontos femininos, receptivos e todas as composições, digamos assim, desse feminino na rua, a ancestralidade, os arquétipos, o sol, que é o nosso ponto aqui. Não existe caminho para o feminino sem você receber o seu signo solar dentro de você. A gente já conversou sobre isso aqui. O sol é a nossa essência, o sol é considerado a nossa alma, ok? Então, a alma, por ser essência, por ter uma ligação com o que é mais natural em nós, está conectada à natureza, está conectada ao que é instintivo em você. Muitas vezes, o nosso signo solar acaba não sendo despertado, acaba não sendo desenvolvido o suficiente, porque, enfim, existem outros aspectos que dialogam de forma conflituosa com esse signo solar. Muitas vezes, você teve uma criação, vamos dizer que você é uma mulher do ar. Então, você é uma criatura da leveza, você é uma criatura da curiosidade, e você vem de uma família muito terra, muito cobradora, muito exigente, muito ligada à matéria. Você pode ter, de certa forma, reprimido a sua energia do ar para caber ali naquele espaço, daquela família. Então, existem várias razões para, muitas vezes, a gente não se identificar com o nosso signo solar. Mas a questão é muito simples. Sem esse signo, nós não ativamos o nosso feminino. Então, se você é uma mulher de gêmeos, uma mulher de aquário, uma mulher de libra, você precisa despertar para essa essência, para essa alma feminina que existe no seu signo solar. Inclusive, signos que são considerados tradicionalmente masculinos na astrologia. Então, digamos que o elemento ar, por representar a razão, foi associado à energia masculina. Aqui, nesse canal, a gente sabe que todo signo tem um feminino e um masculino. Até os signos masculinos têm um lado feminino, e até os signos considerados femininos têm um lado masculino. A gente tem sempre uma certa dualidade. Tem um lado que é mais ativo, tem um lado que é mais receptivo. E a gente, quando está despertando para o feminino, dentro do escopo astrológico, o que nós vamos fazer é despertar para esse signo solar no seu aspecto, ou na sua força, na sua movimentação feminina. A partir desse trabalho com o feminino, eu decidi criar essa série no canal, em que eu vou exaltar essa mulher. A mulher do elemento fogo, a mulher do elemento terra. Nós já temos dois vídeos aqui sobre o elemento terra e o elemento fogo. Ainda vamos para o último, que é o elemento água. Porque o meu intuito é que você, mulher, saia desse vídeo se sentindo maravilhosa por ser desse signo, por ser desse elemento. Porque é algo de único e maravilhoso, e completamente análogo à natureza, em você, de acordo com o elemento ao qual você pertence. Em todos os vídeos até agora, eu deixei muito claro como eu admiro os quatro elementos, esses signos, ok? Se tem uma coisa que ser astróloga me deu, foi um apreço por todos os signos. Amor por cada contribuição que os signos e os elementos nos oferecem, ok? Não adianta, eu já falei isso algumas vezes, quem está acostumado a me assistir vai achar que é repetitivo, mas vamos lá. Não adianta eu nascer uma canceriana com o sol em câncer e eu se esmar que eu tenho que expressar o meu feminino como uma mulher de ares. Ares é fogo, câncer é água. Não adianta eu nascer uma ariana e estar ressentidíssima, porque eu queria desempenhar uma função e influenciar o mundo e me expressar como uma canceriana. Por isso, você não é feliz. Você está tentando ser alguém que você não é. Então, de muitas maneiras, no mapa feminino, eu começo, fico bastante tempo falando sobre o sol da mulher, justamente porque eu quero que logo no início ela entenda. Você precisa despertar para o feminino do seu signo solar, para que você se sinta mais prazerosa, mais alegre. O sol é a nossa vida, é a vitalidade na gente. A gente só recarrega com o nosso signo solar. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns elementos que eu amo no elemento ar e que são importantíssimos e que contribuem com a energia feminina de uma mulher de ar. O primeiro ponto, eu estou com uma colinha aqui, tá, gente? Só para não esquecer nada. É a leveza. A mulher do ar, ela traz uma leveza para o mundo. Certo? Nós vivemos na gravidade. Então, assim, nós já temos uma correspondência imediata, sensorial da nossa realidade empírica, que é, nós pesamos no mundo. E os nossos pensamentos pesam, as nossas emoções pesam. A nossa vida é dinheiro, questão de dinheiro, você tem que pagar boleto, você tem que, enfim, ser cobrada no seu trabalho, você tem responsabilidades na sua casa. A vida, a vida real absoluta, ela está o tempo inteiro ali, ó, na sua cara. As mulheres de terra se dão muito bem com essa realidade absoluta. Mas, em geral, a mulher do ar, assim como a mulher da água, é interessante porque isso é algo que o elemento água e o elemento ar tem em comum. Tem uma certa dificuldade com a estrutura desse mundo aqui, né? Então, a mulher do ar, ela sobe. Por isso o ar é associado a ideias, a ideologias, a arte, porque ela é capaz de se desligar aqui dessa imposição real e imaginar e criar e idealizar. Então, a mulher do ar, ela traz para esse mundo essa capacidade que a gente tem de, mesmo em um momento de dificuldade, em momentos de muita responsabilidade, ela ainda tem uma brincadeira, ela tem uma piada, ela tem uma ideia diferente. Ô, aquarianas, digam para mim se vocês não têm essa habilidade de solucionar coisas de um jeito que ninguém mais soluciona. A minha experiência, tanto com as minhas clientes, olha, eu tenho mulheres de aquário na minha cartilha de clientes, que são, assim, eu, nossa, que seres incríveis. Eu tenho clientes de aquário que já enfrentaram, assim, coisas absurdas de problemas, assim, de realidade absoluta na vida delas. Problemas de saúde, perdas. E, no entanto, essas mulheres, elas meio que encontraram sempre fórmulas muito curiosas e específicas, individuais delas, para resolver, para solucionar, para vivenciar a vida. Então, essa chave, e a Libra também, Libra vai fazer isso através, justamente, de enxergar a beleza, de enxergar a estética, de encontrar razões, de coisas belas do lado de fora, né, que te fazem sair um pouquinho dessa caixa que é o nosso corpo, muitas vezes, de nervos, estresse, sentimentos, hormônios. Então, o elemento ar é o que nos permite isso, né, essa leveza. E isso se estende até para o corpo. Uma mulher de ar, geralmente bem conectada com a sua energia solar, ela é leve. Ela é leve. E eu não estou falando aqui, gente, de peso, nada disso. Vocês já viram mulheres que dançam maravilhosamente bem? Muitas vezes, rodopiando, assim, você fala, nossa, como parece que ela não pesa nada. Provavelmente, é uma mulher da energia do ar, né? São mulheres que elas meio que, são como borboletas, né? Que é um símbolo do elemento ar, eu estou aqui usando hoje. Eu estou com dois símbolos do elemento ar. Tem uma cegonha aqui, e eu tenho uma borboleta aqui. E tem uma razão para cegonha. A cegonha está com um bebezinho. Por que será que a cegonha foi escolhida como o animal ou a imagem simbólica que carrega o bebê? Que traz vida ao mundo, né? Por que será? Já vou falar. Tem a ver com esperança. Mas, bem, então a leveza é um dom que a mulher de ar deve prezar na vida dela. E que, sem dúvida alguma, é um dom feminino do elemento ar. Distanciamento. As mulheres de ar que já fizeram um mapa feminino comigo sabem exatamente do que eu estou falando. Porque eu estou me referindo à famosa indiferença sagrada. A indiferença sagrada, gente, não é uma indiferença cruel, fria, agressiva. É uma indiferença necessária para você justamente estar nesse lugar de leveza. É o distanciamento. Mulheres de ar têm a habilidade, trazem para o mundo essa habilidade, essa característica de conseguirem se distanciar de um problema. Se distanciar de uma relação. Se distanciar de uma questão, seja ela qual for. E poder olhá-la com mais perspectiva. Por isso, Libra é um mediador. Representa energia de mediação. Eu não tenho lado. Por isso, Aquário também tem uma certa energia de distância. Que pode ser lida como frieza, mas não é isso. Ok? É essa necessidade de avaliação. O signo de gêmeos também. Existe um conceito, se não me engano é chinês ou é japonês, eu faço desculpas se não lembro agora, que é o Wu Wei. Vocês podem pesquisar aí. O Wu Wei me lembra demais essa indiferença sagrada que é exercida energeticamente pelo feminino do elemento ar. Que é essa necessidade de espaço. A mulher que não consegue, e aí eu digo para todas as mulheres, tem mulheres que não têm elemento ar no mapa. Quer dizer, ela precisa trabalhar o elemento ar na vida dela. Ela precisa aprender a ter essa indiferença sagrada. É sagrada, gente, porque você não pode estar o tempo inteiro se preocupando com tudo. Senão, ó, você queima lá dentro. Certo? Você seca. Você fica... Quem já leu a jornada da heroína e sabe do que eu estou falando? Você se torna um solo seco. Você queimou tudo. Não tem mais nada ali vivo. Vai ter que esperar agora para renascer de novo. Então, a indiferença sagrada, lembrem, não é arrogância, não é frieza. Mulher, isso é lado masculino do elemento ar. A gente pode tratar disso em outro momento. O lado feminino do ar precisa desse distanciamento, precisa dessa suposta indiferença sagrada para poder se conectar com as coisas da forma certa. Se eu estou sempre, o tempo inteiro, tendo 100% de tudo dentro de mim, é o que eu estou olhando, é o que a roupa está fazendo eu sentir, é o pensamento sobre uma outra, sobre alguma questão que eu tenho que resolver ainda hoje, eu não consigo exercer nenhuma função. Então, o ar, ele tem essa habilidade que a gente chama de indiferença sagrada. É dar esse distanciamento para poder entender, para poder se colocar nas situações. Isso é um dom e isso faz parte do feminino do elemento ar. Um outro dom do elemento ar no feminino é a beleza. A beleza vem dessa capacidade que esse elemento traz no seu feminino de olhar o mundo com calma, distanciamento, leveza, o suficiente para poder enxergar a beleza. Então, por exemplo, quando eu estou falando com uma mulher que não tem elemento ar no mapa, muitas vezes ela tem dificuldade de sair de dentro de si e contemplar a beleza ao seu redor. Eu sempre uso esse exemplo no mapa feminino de você estar num ponto, esperando o ônibus chegar. E a mulher da terra vai estar muito preocupada com as tarefas dela do dia. A mulher do fogo vai estar ali completamente nervosa, está batendo o pé, está impaciente. Cadê o ônibus? O ônibus não chega. A mulher da água vai estar completamente enfronhada nos seus sentimentos, no seu mundo interior. Nenhuma delas viu que tinha ali uma árvore linda, com flores. Elas passaram ali várias vezes e não viram aquela árvore. A mulher do ar viu. A mulher do ar viu aquela árvore e ela se sentiu inspirada por aquilo. Mas ela só é capaz de ter essa visão justamente por toda essa energia de leveza, de indiferença sagrada, de se distanciar um pouco dela mesma, para que ela possa ter essa contemplação. Por isso o elemento ar é um elemento filosófico. Muitas mulheres do ar têm essa capacidade de entender ideias ou criar ideias. Por isso tem uma associação com a inteligência e com a inspiração mesmo. Libra é o signo da beleza, certo? É um signo regido por Vênus, tradicionalmente associado à arte, exatamente por causa disso. Todos esses pontos, leveza, distanciamento, beleza, nos levam à esperança. A esperança existe quando há espaço. Quando você tem muita coisa em um determinado lugar, no local, você não consegue esperar por nada, porque está tudo lotado. Então, um dos dons do elemento ar é ter espaços abertos. Não tem um monte de coisa ali. Por isso é leve. Por isso não pesa. Então, eu consigo ter esperança de algo novo. Gente, a esperança é um dom feminino, faz parte dos valores da energia feminina. Por causa da energia de fertilidade e criatividade da mulher, a esperança é algo que é associado ao feminino, ok? E vem dessa energia de um útero que está vazio esperando ser preenchido. O útero está constantemente na esperança de dar vida. E isso aqui eu estou, obviamente, é uma metáfora, é uma imagem, mas eu quero que vocês entendam que a esperança é um dom e é uma benção do elemento ar feminino porque ela tem espaço, está receptivo para receber algo em um espaço vazio. Quando você está carregada de expectativas, por exemplo, você não consegue ter esperança porque está tudo lotado. Está lotado de sentimento, de expectativa, de ansiedade. A esperança é outra coisa. A esperança é justamente você estar um tanto leve. E aí, pá, aquilo entra no teu espaço que estava esperando, em esperança, esperando em esperança de uma ideia, de um projeto, de um amor. Observem como uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, ela tem uma energia de peso. Por que ela transmite essa energia de peso? Porque ela está cheia de sentimentos. Cheia de sentimentos negativos. Ela está pesando no mundo. O elemento ar é o contrário. Tanto que uma das dicas que eu dou para a mulher que tem que trabalhar o elemento ar, e aqui já estou contando os segredos do meu mapa, é dar uma esvaziada na vida, fazer uma limpeza, ficar mais leve. Mas o elemento ar também tem desafios. Essa leveza pode acabar se tornando, muitas vezes, para o elemento ar, em seu excesso, uma certa superficialidade. Então, eu fico que nem uma folha ao vento. Eu não crio raízes. Eu não me dedico a fundo, a algo duradouro. O elemento ar precisa aprender muito com o elemento terra. No sentido de que o elemento ar, às vezes, fica tão leve, tão leve, que a gente chega no livro do Milan Condeira, que é uma obra prima do Milan Condeira, que se chama A Insustentável Leveza do Ser. A Insustentável Leveza do Ser. Em algum momento, o excesso ou a falta de equilíbrio dessa energia de leveza do elemento ar, ela pode realmente gerar uma certa energia de não comprometimento, de não enraizamento. Aí a mulher começa uma coisa aqui, ela não termina, começa uma coisa lá. A energia do ar, ela é assim. Então, há de se ter cuidado quando a gente tem muito ar no mapa, você é uma mulher do ar, que você vá até o fim, que você se dedique a projetos duradouros, você crie raízes na sua vida. Um outro ponto que é um desafio para a mulher do elemento ar é a racionalização. De fato, a tendência a tornar tudo uma ideia, a tornar tudo um pensamento, a tornar tudo algo a ser compreendido e não aceito. Se eu tenho que compreender tudo também, gente, eu não aceito. Às vezes, eu só tenho que aceitar. Seja um sentimento, seja uma pessoa, seja uma situação. Daí gera, por exemplo, a própria ansiedade e as doenças, transtornos mais ligados ao psicológico, que podem surgir nas mulheres do ar com uma certa facilidade, justamente por causa da excessiva ativação do mental. Alguns filmes que vocês podem assistir com energia feminina do elemento ar seriam Matilda, que eu já mencionei aqui, como um dos meus filmes de criação do imaginário feminino, produzido para crianças, mas que é um filme para qualquer idade, tá, gente? Para mim, a Matilda é uma menina muito clássica do elemento ar. Outro filme que eu indico é Escritores da Liberdade, com a Hilary Swank. A Hilary Swank desempenha um papel muito da Mulher do Ar. Ela é uma professora nesse filme e ela inspira esses alunos de uma área periférica a quererem mais para a vida deles, a aprender, a entender que a vida é mais do que aquela realidade extremamente difícil que eles vivem naquele lugar. A Cher, o protagonista Cher, de As Patricinhas de Beverly Hills, seria com certeza uma mulher do elemento ar, gente. Observem esse filme, observem a personagem. Outro filme que carrega muita força do ar é Estrelas Além do Tempo. Gente, esse filme é maravilhoso, então você deveria assistir só porque ele já é maravilhoso. Mas ele também traz ali um elemento muito forte e energético das mulheres do elemento ar. E uma personagem da Disney, de desenho, que para mim personifica bastante a expressividade da Mulher do Ar, é a Pocahontas. Vocês vão perceber que essa personagem ela tem uma energia leve, ela tem uma energia questionadora e tem uma associação entre a Pocahontas e o vento no filme, no desenho, que me traz muito a energia também do elemento ar. Eu associo os signos de ar ao vento, as tempestades, a eletricidade, ok? E as fadas, né? Eu acho que se você estudar o arquétipo das fadas ou a mitologia das fadas, elas são seres do ar. Elas trazem essa força tanto do mental, da comunicação e também da leveza, de uma certa traquinagem. Porque a Mulher do Ar, ela tem uma... Como ela é leve, ela não vai num encontro, por exemplo, pensando assim, vou conquistar esse cara, esse cara vai ser o meu marido. Não, ela vai para se divertir, ela vai para bater um papo, ela vai para ser admirada. Então, tem uma leveza, tem um negócio na Mulher do Ar, ela sabe flertar. Se você é Mulher do Ar e você ainda não treinou o flerte, é fundamental. As mulheres de gêmeos, Libra, Aquário, elas sabem como flertar. A Aquariana, às vezes, ela só não está afim, mas ela sabe. E para falar, assim, mais especificamente dos signos, como eles se conectam ao feminino, o signo de gêmeos é um signo de curiosidade. Sua expressão feminina é muito curioso, é muito receptivo intelectualmente, é um signo muito leve e é um signo que representa no seu feminino uma certa fertilidade. A gente nunca pode esquecer que gêmeos é o primeiro signo do ar. Então, é ele que inaugura essa energia, esse elemento, essa funcionalidade da natureza. Então, é um signo que tem, assim, geralmente, uma fertilidade muito grande. Se você ensina alguma coisa para uma pessoa de gêmeos, uma mulher de gêmeos, ela vai lembrar, ela vai saber, ela vai aprender. Por isso, as geminianas, geralmente, têm muitas habilidades, elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e são muito rápidas. São fadas, realmente, muito rápidas. têm uma certa flexibilidade física, mental, emocional na mulher de gêmeos. Libra já traz para a gente esse feminino que representa a beleza da natureza, a beleza indiferente da natureza. A natureza não é bonita porque ela quer ser bonita, é porque ela é. Ela cria estética. é uma coisa absurda, gente. Eu já dei esse exemplo em mapa feminino, mas tinha uma casa abandonada do lado da minha e a casa estava caindo aos pedaços, gente. Porque a dona faleceu, ninguém comprava, agora já foi até derrubada, mas antes estava abandonada. E essa casa, ela estava... o tempo foi passando e a natureza, a natureza libriana foi criando uma imagem completamente estética, porque trepadeiras foram subindo pelas paredes da casa abandonada, criando flores roxas. Então, a gente olhava, a gente via a casa toda coberta de trepadeiras verdes e as flores roxas, lilás, né? Então, assim, era uma coisa linda e extremamente estética, mas ninguém planejou. Aquilo é a beleza que Libra representa na natureza. Essa busca, de alguma forma, pelo equilíbrio, pela simetria que você vai encontrar, às vezes, na borboleta, nas asas da borboleta, que você vai encontrar nos desenhos de uma joaninha. Isso tem muito a ver com Libra. Os ideais, os ideais que levaram o homem a ficar mais civilizado, um pouquinho mais civilizado, mais sofisticado, tudo isso é energia libriana. Há algo muito especial sobre Libra, que é o que a gente chama de soft power, ou poder suave. Libra, quando começa a reger, de fato, a política, você vê os políticos se entenderem, você vê eles fazerem acordos, você vê eles trocarem. Não, ninguém mais entra... Quando Libra entra em jogo, acaba a guerra, acaba a briga, acaba a barbárie. Libra vai trazer o quê? Soft power. convencer, persuadir. Aquário é aquela tempestade, né? Aquário é uma tempestade. Aquário é uma tempestade, é o feminino que representa os raios, representa essa necessidade, às vezes, que a natureza sabe, infelizmente, para nós humanos, que tem que ter uma tempestade, tem que ter um caos para poder renovar todas aquelas energias. Justamente como a tempestade, ela afasta, ela joga uma coisa para um lado, ela joga para o outro, assim também é o signo de aquário. O signo de aquário, em seu feminino, em sua ligação com a natureza, traz independência, traz uma necessidade muito grande de liberdade. Ou o que tem aquário muito marcado no mapa, é que ela precisa ser um eu antes de ser um status, de ser uma nomenclatura, de receber algum tipo de título. Então, a mulher de aquário precisa ser uma mulher inteira, antes de ser mãe, antes de ser esposa. Ela tem uma necessidade de ser um eu que não é taxável, não é fácil você colocar a mulher de aquário no seu feminino em uma caixinha. Ela não gosta. Então, o natural para a mulher de aquário é ela buscar ser um indivíduo, uma energia inteira, nela mesma, livre, antes de se encaixar em qualquer tipo de posição, de cargo a ser exercido socialmente. A gente não pode esquecer que aquário realmente representa uma força de mudança. Então, a mulher de aquário, geralmente, até mesmo no seu feminino, ela gosta de movimento. e como eu fiz em todos os vídeos até agora, eu separei também aqui no meu bloquinho algumas mulheres do elemento ar que eu admiro muito. Então, interessante da gente saber que são mulheres do elemento ar. Eu destaquei aqui de gêmeos a Anne Frank, escritora maravilhosa de O Diário de Anne Frank, uma menina que entrou para a história justamente pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, pela sua capacidade de traduzir difíceis sentimentos em palavras. Não fica mais feminino de gêmeos que isso. Marilyn Monroe, gente. Ah, aquela que vocês amam, aquela que nós amamos, aquela que representa ali de muitas maneiras, ela comunicava de certa forma uma imagem que era profundamente impactante e feminina, mas eu acho que a gente precisa pesquisar mais sobre a Marilyn. A Marilyn era Norma Jean. ela era uma mulher que gostava de ler, ela era uma mulher extremamente inteligente, ela tinha muitas das características do signo de gêmeos que nós não conseguíamos às vezes ver, porque aquele ascendente em leão tomava tudo, né? Iluminava tudo. Mas é interessante conhecer um pouco mais a história dela para poder compreender o quão geminiana ela era. Alanis Moissette. Eu adoro as músicas da Alanis. Ouvia muito quando era adolescente e para mim as letras da Alanis tem algo assim ela é uma mulher do ar. Veja um vídeo de uma música qualquer, veja a Alanis Moissette no palco, você vai ver uma mulher do ar. Libra, Julie Andrews, que é aquela imagem da sofisticação, da delicadeza, não fica mais Libra do que Julie Andrews também, tá gente? Para quem não conhece aí vai pesquisar uma atriz fenomenal do cinema mais antigo, mas também fez aí uma série de filmes na atualidade. Nora Roberts, que é uma escritora de romances, para mim também muito importante quando eu era adolescente eu adorava os livros da Nora Roberts e é uma libriana. Toni Morrison, escritora de O Olho Mais Azul, uma escritora que revolucionou de muitas formas ali o mundo literário nos Estados Unidos, ok? Pelas suas causas, pela sua postura, por aquilo que ela escrevia. De Aquário, primeiro eu vou falar de James Joplin. A James Joplin eu ouvi muito também na minha adolescência, eu acho que o meu lado mais rebelde é muito representado pela força da James Joplin no palco, cantando, e para mim ela tem toda aquela energia da tempestade que você associa, que eu associo ao signo de Aquário no feminino assistam assistam a um show, assistam a um vídeo da James Joplin como ela parecia diferente e abraçar aquilo que era diferente. Infelizmente, era uma época em que as pessoas achavam que você era diferente, você também tinha que usar droga e ela morreu, se eu não me engano, de overdose. Mas eu acho que o que é mais importante a gente pegar desse feminino da James Joplin é essa postura de que não vou me desculpar por ser eu, sabe? Virginia Woolf, que também fez revoluções aí na literatura, fazia parte de um grupo modernista, era um grupo que estava tentando trazer ali uma série de mudanças e de transformações para a estrutura do texto, dos romances, ali no início do século XX, no início do século XX, na década de XX, década de 30. Você tem ali romances famosíssimos da Virginia Woolf que revolucionaram a literatura. Eu gosto muito da Virginia, então eu sou... Vocês sabem, quem acompanha meu canal de livro sabe que eu sou fã da Virginia. E eu achei muito bacana pontuar, finalizar esse vídeo com uma aquariana que todos vocês deveriam conhecer, que é Clarissa Pinkola Estesse, aquela que nos trouxe um livro que fez uma revolução, uma verdadeira metamorfose para tantas mulheres, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é uma psicanalista, Clarissa Pinkola Estesse, é uma mulher do elemento ar e é uma aquariana. Aquarianas podem se sentir nesse momento, vocês podem, né? Eu nem vou falar nada, eu queria ser aquariana também, só por causa disso. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha interesse em ter o seu mapa lido por mim, o seu mapa feminino, mapa astral, revolução solar, eu vou deixar o meu contato, né? Marina Moura Tarô aqui embaixo, Tzinho no final, Tarô com Tzinho. E é isso. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.